O Governo atribui certificado para a empresa local Roman Star ao investimento e é da Ressula Baukau. O Governo de Rússia e a agência Trade Invest atribui certificado de investimento para a empresa Roman Star Industrial LDA, onde produz bebidas no Tua Manas e a área da Ressula, Suku Gariwai, município Baukau. O Governo de Ressula, Suku Gariwai, município da Ressula, Suku Gariwai, município da Ressula, o Governo de Ressula, Suku Gariwai, município da Ressula, Suku Gariwai, município da Ressula. O Governo de Ressula, Suku Gariwai, município da Ressula, Suku Gariwai, município da Ressula. O Governo de Ressula, Suku Gariwai, município da 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 Ressula, Suku Gariwai,